DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Aqui tem o uísque do bom, mas ela gosta de gin Passei de XT, ela olhou pra mim Falei, Marcos Diniz, o bicho vai pegar Aquela gatona hoje vai sentar Vou passar meia-noite que eu marquei com ela Vou subir a serrinha, passar a vieva Será que ela vai por aquele vestido? Se ela brotar, o pente rolar Não vou perdoar, tô doido pra pegar Doido pra pegar E se lá no baile eu for com ela Tua amiguinha vai tá esperando lá Marcos Vinícius, pode colar Então brota no fundão Brota que novinha linda Que nós vamos te fuder Então piá Já sabendo que a tropa te pega Ainda que ninguém tem sentimento Aqui tem o uísque do bom, mas ela gosta de gin Passei de XT, ela olhou pra mim Falei, Marcos Vinícius, o bicho vai pegar Aquela gatona hoje vai sentar Vou passar meia-noite que eu marquei com ela Vou subir a serrinha, passar a vieva Será que ela vai por aquele vestido? Se ela brotar, o pente rolar Não vou perdoar, tô doido pra pegar Doido pra pegar E se lá no baile eu for com ela Tua amiguinha vai tá esperando lá A Marcos Vinícius, pode colar Então brota no fundão Brota que novinha linda Que nós vamos te fuder Então piá Já sabendo que a tropa te pega Ainda que ninguém tem sentimento DJ Ruivo, El Fenómeno O terror dos modinhas O terror das A Amiquia A Amiquia A Amiquia A Amiquia O terror dos modinhos E que novinha linda Obrigado.